E aí, você conhece o Mario? Hã? Que atrás do armário que você tá falando, velho? Tá se denunciando por quê, velho? Não era esse Mario não, cara. Tá falando desse Mario aqui, ó. Esse Mario. Conhece? Gente boa, bacana. Adoro explodir lavanderia. Pois é, meus queridos e minhas queridas. Eu imaginei aí que vocês estivessem com saudades aí do nosso encanador favorito, né? Não é mesmo? Daquele seu bigodinho de bandido. Desde aquela nossa última aventura bizarra lá do Super Mario Dolor que viramos em live stream aqui no canal, eu senti falta dele. Eu senti falta das suas capirotagens do demônio. E é exatamente por isso que hoje eu estou trazendo para vocês um jogo chamado Mario 3.exe. Rápido a vista pra vocês, eu já tive um histórico com este jogo também. Pois é. Já não basta a pessoa aqui ter histórico com o jogo da Barbie de PS1. Tem que ter histórico com o .exe do Mario 3 também. Pra quem for mais antigo aqui no canal, provavelmente deve lembrar que eu já trouxe esse jogo aqui junto com meus amigos Alex e Maurício. Só que se você conseguir ver esse jogo hoje em dia, na verdade o nosso vídeo jogando esse jogo, você vai ver que a qualidade não estava lá ainda. Estava das melhores coisas. Estava uma bosta. Sabe por quê? Porque eu gravava com canteja, canteja, véi. Cara, já não basta a pessoa tentar jogar esse jogo com o .exe no notebook dela. Tem que gravar com canteja, tá ligado? É pra foder o rolê mesmo, véi. Mas enfim, meus queridos e minhas queridas, eu não cheguei a zerar esse jogo na época, assim como o Pizza Delivery, tá ligado? Que foi outro jogo que eu trouxe recentemente no canal. Eu não cheguei a zerá-lo. Eu lembro que eu joguei bem pouco dele. Eu lembro que tinha umas paradas meio pesadas. Então eu vou pedir pro editor entrar em ação quando isso acontecer. É, editor, já sabe, né? Eu tinha mais uma coisa pra falar pra vocês, mas eu sinceramente não lembro o que que era. Ah, tá. Vocês conhecem o Mario? Yahoo! Alô! Bom, galera, tá aí então. Mario 3.exe, tá? Caso vocês não tenham percebido, sim, essa é uma .exe do Mario 3, galera. Especificamente, pelos gráficos aí, é o Mario 3 do Super Nintendo, tá ligado? Do remake do Super Nintendo. Não é o Mario 3 do Nintendinho. Vamos no new game aqui, vai. Vamos antes que eu me assuste de novo nesta bosta, vai. Tá, eu apertei alguma coisa e foi, não sei. É, rola sua. Tá bom, beleza. É, THN hello. Tá, o X pulo diálogo. Eu acho, eu acho que alguém cagou dentro da fita do Super Nintendo. Eu acho, eu não quero especular nada aqui, mas é o que tá aparecendo. Y Joy, Enfermeira Joy, It, Pennywise, balão vermelho. Meu Deus do céu. Atende esse Mario aí. Tudo bem, Mario? Como é que você tá? Tá só dando um rolê aí? Ride de Mario, véi. Mano, olha esse mapa. Olha o naipe desse mapa, véi. Esse mapa foi mastigado, véi. E cuspido, véi. E esse Mario tá me dando um pouco de medo indo devagar. Eu vou na primeira fase aqui porque sim, tá ligado? Atendi, tá. Eu lembro que se... Tá, eu lembrei de um detalhe. Eu não vou falar pra vocês, mas eu tô ciente que isso vai acontecer pelo menos, porque isso eu lembro. Atendi esse slowdown aí e isso eu não sabia que ia acontecer não. Nossa, o jogo tá rodando na velocidade da lisma. E vocês perceberam que quanto mais Goomba a gente tá matando, mais escuro ficou, né? Pois bem, calma. Calma que eu tô ligado. Eu tô ligado, eu tô ligado, eu não sou idiota. Calma. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não tava preparado. Editor, por favor, você já sabe o que fazer, né? Pois bem, apareceu uma pessoa morta. Era exatamente isso que eu tava lembrando que tinha. É, mamaminha. Eu me lembro que, dependendo dos inimigos ou a quantidade de inimigos que você matava, você percebe que os Goomba ficam com sangue e não tem rosto, tá ligado? Então, eu não sei se é exatamente o inimigo que você mata ou se é a quantidade, mas eu sei que aparece umas coisas bizarras, tá ligado? E tem contador de vida. As vidas valem aqui, tá? Eu prefiro não morrer muitas vezes. Muito obrigado, jogo. Tá, eu vou tentar não... Entendi. Prefiro dar game over agora. Deixa eu ver, deixa eu ver se é a quantidade. Eu acho que é... Porque eu tinha matado... Eu tinha matado esse Goomba aqui, ó. Nossa, mó pulão desgraçado da porra, véi. Agora não deu o jumpscare, tá ligado? Então, eu acho que é uma parada meio aleatória isso. Essas plataformas... Meu Deus do céu, ó. Alguém fumou aqui atrás, véi. Ficou tudo cheio de blur. Ai, caralho. Calma. Ai, de novo! Bosta do cacete, véi. Atendi! Meu Deus! Porra, essa teve duas, velho. Aí não, jogo. Aí não, velho. Esse jogo, ele emula bem o Mario 3... Meu Deus do céu, tem a cabeça ainda atrás de mim. Olha isso. Olha isso. Mano, que porra é essa? Você arranca... O que que é isso, tá ligado? É um dino com pinto, véi. É um dinossauro com um pintinho embaixo, véi. Ai! Não quero mais jogar isso aqui, não, véi. Meu Deus, ó. Tô voando mais alto que a lua, véi. Pelo menos eu posso usar isso aqui pra ver, porque, ó. Você vê que o jogo, ele não funciona muito bem. O jogo do... O jogo tá meio doente, tá ligado? Ah, passaram a primeira fase, GG. Ó, peguei uma vida, véi. Caralho, três vidas? Achei que a gente tava com uma. Tem duas fases seis aqui embaixo. Faltou uma, né? Tá, enfim. Vamos no let's go. Ah, detalhe. O Z você corre, tá? É Z de... Zarabaias. É por isso que é o Z corre. Tem de... Tem disso aqui. Tá, como eu falei pra vocês, é... O pouco de experiência que eu tive nesse jogo, eu não cheguei muito longe. Provavelmente não devo ter passado dessa fase. Faz muito tempo até que eu não vejo vídeo, tá ligado? Ai! Pronto. Vai me deixar seguro. Apesar de companhia amigável aqui... Definitivamente esse jogo não tá me ajudando, tá? Aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque... Desculpa! Desculpa, né? O jogo tem jumpscar no meio do pulo. Isso, morre o Jurassic Park Bootleg.exe do caralho. Ó, cabeça aqui. Tchau. Ana, eu não posso matar muito inimigo, porque se ficar muito escuro eu não vejo porra nenhuma, tá ligado? Mas você percebeu uma coisa? Por exemplo, eu vou matar um inimigo aqui, ó. Eu não quero mais! Eu não quero mais! Eu não quero mais! Eu não quero mais! Eu ia comentar que só fica escuro no... Ó, tá vendo? Tem tipo um JP... Um JP não, tem um PNG, tá ligado? De uma sombra. Parece quando você coloca um bagulho... Uma sombra no Photoshop e você move pro lado sem querer. Aqui não tem mais sombra, então foda-se vocês. Enfim, eu não vou querer matar todo mundo, porque eu cansei de jumpscar de gente morta na minha cara. Atendi, atendi. Peidinho, beleza. Tá, é... Eu não me lembro de... Oxi, usou o Kaioken? É isso mesmo? Opa f... Peidei e vazei, tá ligado? Tchau. Mais uma ali... Meu Deus! Caralho! Que porra é essa? Caralho do céu! Puta que pariu, velho... Ó, ele... Ai, não! É, ele fode, ele fode, mano. Eu vou correr. Puta que pariu, velho. Pelo menos eu acho que nessa fase a gente tem uns power-ups, né? Pra ajudar nós. Não é não? Hã? É um power-up bonito, velho. Ó, os berrão. Não! Tem que tomar cuidado que isso aqui mata, tá? São os gogo... Cadê os bichos? Ah, tá. Eu achei que eu podia atacar, mas... Foi meio tarde demais! Eu vou correr, foda-se. Mãe de quem? Ah, vai tomar no cu o jogo, não. Nem fudendo. Eu racho com essa... Nem fudendo. Eu racho com essa porra desses berros. Eu, 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 eu... Eu sei lá, velho. Eu mijo. Ué, ele não veio? Tem de... Não, tem disso aqui. Parece que a gente passou um perfume de fantasma.exe, velho. Tá todo mundo vindo dar uma cheirada. Ah, nossa, isso aqui não vai dar bom, né? Quando eu levantar, vai dar merda. Eu tô até sentindo. Ó, um, dois, três. Mano, eu tenho uma Fire Flower ali em cima, cara. Ah, vai se fuder, velho. Tá, já tá previsível, já. Jogo filho da puta. Meu Deus! Santo Cristo, alado do céu, domino da minha ápica, velho. Mano, esse Mario gigante... Esse Mario gigante no mapa, velho. Você vê como é bizarro você ver um jogo todo bugado, velho? Por isso que tanta gente tem medo de jogar Sonic 2006, cara. Enfim, vamos partir aqui pra próxima fase. Como é que eu dropo aquela bosta? Ah, tá. O C é o C de cair. Cair, tá. Cair na plantinha. Pronto, caiu a maconha pra nós. Ah, filha da vaca! Mano, esse bicho do exorcista, velho. Pra quem não sabe, esse aí é do exorcista, tá? Nunca... Meu Deus! Fudendo, velho. Caralho, eu vou puxar, foda-se. Eu não quero nem saber, mas... Tô com uma vida, velho. Eu acho que é minha última. Ah, que pariu, velho. Ah, é. Boa. Beleza. Tá, vai. Eu achei que ele ia cair no buraco. Eu achei que ia ser tipo Mario World, quando você tem uma fase troll, que você vai cair no buraco dos Kaiso lá. Entendi. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo, gente. Ah, tá. Entendi. Não. Beleza. Agora ele tá indo... Meu Deus! Será que era isso? É um bagulho mal colocado aqui, ô produção. Depois é errado lá, velho. Tá errado. Puta, eu acho que é isso. Será que era só isso mesmo? Agora eu tô de várias curiosas. Será que tem vídeo disso aqui completo? Mas é, galera. Pelo visto, o jogo é isso. Eu, sinceramente, eu lembrava que o jogo era bizarro, mas eu não sabia o quanto. Esse definitivamente ganhou, pra mim, o título de jogo mais bizarro de todos, porque não tem lógica, tá ligado? Isso realmente... Você pensa comigo. Isso poderia ser verídico, cara. Alguém poderia ter... Uma criança poderia ter deixado a fralda cheia de bosta caindo na fita e colocado no Super Nintendo. O que acontece lá? Os vestígios lá, eles começam a navegar dentro do videogame lá, tá ligado? Aperfeiçoam lá a fita, deixa mais ponto exe. E aí você vai jogar Super Mario All Stars 3, ou seja, mijo. Aí você joga essa versão ponto exe, tá ligado? Tá tirando as fotos do exorcismo e das pessoas mortas em um jumpscare a cada segundo de duração de vídeo, o bagulho poderia acontecer, tá ligado? Eu... Acredita. Eu já vi jogo bugando esse naipa. Você já jogou Crash na vida? Então. Se você não jogou, recomendo que você jogue. Você vai achar deveras interessante. Bom, galera. Então esse foi Mario 3.exe. Definitivamente um dos jogos mais bizarros que eu já joguei na minha vida. Conseguiu superar o Mario Dolor. Apesar de não ser tão assustador quanto ele, mas... É... O nível de bizarrice tá... Tá mais de 8 mil, tá ligado? Eu ainda não tô tancando o susto do começo, na moral, velho. Vai se foder. Enfim, galera. O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam do jogo? Vocês curtiram, hein? Vocês acharam legal? Então, não esquece. Deixar aquele joinha, como já foi mostrado aí no vídeo. Se inscreve no canal se você não está inscrito, que a gente traz tudo mais um pouco sobre... Bom, então é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo aí, ó. Tomem cuidado quando vocês forem jogar uns characters bizarros, assim. Qualquer coisa, troca na locadora. Peraí, a gente não tá mais em 1999, né? Ah, tá. Eu ia fazer uma saída dramática, tipo... Pegar e sair triste pra finalizar o vídeo, mas... Eu acho que vocês perceberam que eu tentei tirar o fone de ouvido e vi que não... Eu tentei tirar o fone que não existe, já foda-se esse vídeo. Vai, falou pra vocês. Tchau, é nóis. Ah, foda-se. Tchau, tchau, tchau.